Eu tô curioso até agora pra saber a história do Pai Ayubi e como que é isso daí. Bom, eu tava num raro momento de férias, viajando, e num restaurante era uma foto minha, que eu tava num restaurante com uma mesa cheia de velas, ela tava com uma camiseta vermelha, e meus amigos do ramo, outros colegas do ramo que conhecem meu trabalho, pegaram a foto e não somaram num meme. Criaram o personagem do Pai Ayubi do BGP, né, que traria, resolver os problemas da internet, destravaria a molda em preso, faria todos os tipos de problemas, serviços espirituais para a internet, o BGP que é o protocolo que costura as redes da internet, então me colocaram como uma entidade, um pai. E segura a internet, não deixa cair também. Que não deixa cair. Legal. Mesmo durante o vendaval, na internet não cai. Ayubi, muito legal ter você aqui com a gente no TecMundo. Eu dei uma pesquisada sobre você e eu vi que você usa a frase que você é o homem que faz a internet funcionar. Eu queria saber por que você assumiu essa frase pra você. Essa frase é quase um ativismo, né, tô querendo chamar a atenção pra que a internet é feita por pessoas, né. A gente se relaciona com a internet o tempo todo e a gente acaba esquecendo dos profissionais que fazem ela funcionar e a gente fica muito apegado à ideia de que são grandes empresas, que é muito impessoal, que o governo tem um papel muito grande. A internet hoje tem um papel fundamental na vida das pessoas, mas a gente até sabe como a energia elétrica funciona, como a hidrelétrica gera energia elétrica, mas como a internet chega na nossa casa, como é que ela funciona? Algo tão importante quanto a eletricidade é a internet, a gente precisa saber como é que ela funciona. Então, trazendo para o eu faço a internet funcionar com esse bordão, tô chamando a atenção que são pessoas que podem ser entrevistadas, como no momento que a gente tá aqui. A gente vê na televisão contadores, médicos, falando, informando a sociedade. Então, os profissionais da minha área eram muito afastados da comunicação e eu era um chamamento para poder que a gente falasse sobre esse assunto. Então, eu, juntamente com várias outras pessoas, pessoas físicas que trabalham em empresas do ramo, fazemos a internet funcionar, né. O governo, não é a NASA, não são os satélites, não é algo impessoal, ela é personificada em nós que trabalhamos na área. E por causa desse bordão, quantas pessoas já perguntaram se é você que vai instalar a internet na casa dos outros? O tempo todo, que é essa pessoa física de carne e osso que as pessoas conhecem, mas lá do lado da internet mesmo, dos provedores de internet, o Datacenter, tem um tal dos NOCs, o Network Operation Center, que são os centros onde a gente controla as redes que somadas compõem a internet. Então, tem muita gente investindo em bunda 24 horas por dia para poder fazer a internet funcionar. Então, o técnico de campo que trabalha muito árduo é o rosto, mas é um trabalho coletivo. Se a gente for pensar, a internet é a maior obra coletiva da humanidade. O sistema financeiro não é mais do que a internet, os aeroportos, o sistema aeroportuário não é mais do que a internet, as ferrovias somadas não são maiores com a internet. Então, a internet é a maior obra coletiva da humanidade e ela exige muito capital intelectual. Então, por isso, o eu, as pessoas que fazem ela funcionar, esse chamamento que eu faço. Você é um cara que eu sei que tem um vasto conhecimento de internet e então eu resolvi que a gente fizesse um recorte desse teu conhecimento, vou falar de DDoS. E se alguém tiver alguma outra dúvida aí do Tecmundo, você, leitor, que está aqui assistindo a gente, que quiser saber mais, é só comentar que depois, quem sabe a gente não traz o IOB de novo, né? Então, DDoS, explica pra gente de maneira clara, assim, o que é o DDoS, o que significa? Isso, o ataque DDoS, são ataques que visam deixar algum alvo fora do ar, expulsar algo da internet. A gente já viu isso de várias formas, de forma acidental, por exemplo, inscrições do Enem, compras de ingressos para shows em que muitas pessoas acessam o mesmo sistema ao mesmo tempo e ele fica fora do ar. Então, seria de forma não intencional um ataque desse tipo, mas utilizando essa mesma ideia de vamos sobrecarregar uma infraestrutura para deixá-la fora do ar, isso pode ser feito de forma intencional. Então, o ataque de DDoS fica caracterizado por essa forma, como pessoas ou uma pessoa ou uma empresa decide deixar fora do ar um alvo. E ela pode fazer isso de duas formas, ou saturando, esgotando a capacidade do link de internet do alvo. Então, se existe um site, o Natacentro é uma empresa que tem um link de 1 gigabit por segundo, tenta-se mandar 1.1 gigabit por segundo, quando você passa do 100% esse link fica fora do ar. É como se fosse um cano e alguém está tentando passar muita coisa dentro desse cano, esse cano entope, estoura e o site cai. Seria mais ou menos isso. Fica inacessível. Fica inacessível. E por quanto tempo ele fica? Ou é uma coisa momentânea, rapidamente resolve? Por quanto perdurar o ataque? Enquanto o ataque for suficiente para entubir esse tubo imaginário o que a gente está falando vai ficar fora do ar. Isso varia muito do poder de fogo que o atacante tem. Isso pode variar de horas, mas eu já vi durante 3 meses ininterruptos um ataque ser perpetrado. Então, imagina por uma empresa, um site, um sistema ficar fora do ar por 3 meses. Eu vi uma notícia esses dias de uma cidade, acho que no Canadá, ou no Brasil mesmo, não lembro agora, que a prefeitura inteira está sem acesso aos sistemas por causa de um ataque de DDoS. Sim, isso pode acontecer de forma muito prolongada. Então, um sistema de nota fiscal eletrônica, por exemplo, que é bastante sensível e bastante frágil, ele poderia sim ficar fora do ar durante o mês inteiro e nenhuma empresa conseguir emitir nota fiscal. É bastante grave. O ransomware é um tipo de vírus, como a gente pode falar, que ele sequestra o PC, ele loca ali as coisas. Qual é a diferença dele para o DDoS? Porque os dois acabam locando ali o sistema e ninguém consegue mexer, né? Pode explicar isso para a gente? É um comparativo bastante interessante. O ransomware, sim, ele se apropria, o criminoso se apropria dos dados da empresa, impedindo que a própria empresa acesse seus dados, seus sistemas, ele costuma pedir alguma contrapartida, por exemplo, o Bitcoin. Mas para que isso funcione, tem que haver ou uma vulnerabilidade, que ele acesse internamente os sistemas da empresa, ou do alvo da organização, ou que ele mande uma isca, um phishing, alguém abra o e-mail indevidamente, se passando por e-mail legítimo, infecte uma máquina que a partir dela, na organização, esse controle será espalhado. O DDoS, não. O DDoS, basta estar online, basta que o site esteja acessível à internet, basta que o endereço IP dessa organização seja conhecido para que o ataque seja perpetrado. Então, muito mais fácil. A barreira para você iniciar o ataque, conseguir o objetivo dele, que é neutralizar, impedir que essa empresa continue operando, é muito mais fácil. Então, o DDoS é muito mais grave nesse sentido. Então, o DDoS, ele pode ser caracterizado como um ataque hacker? Ele é um ataque hacker, no sentido de que ele é muito engenhoso e utiliza de conhecimentos, algumas vezes, muito refinados, para deixar o objetivo, o algo fora do ar. Mas eu prefiro chamar de ataque cracker. Como ele tem um intuito negativo, eu gosto de separar essa ideia de que hacker é a parte engenhosa, a parte criativa, tecnológica, e quando aquilo tem um viés do mal, a gente chama de ataque cracker. Então, sim, nesse sentido... Mas quem não é cracker ou hacker e quiser fazer um ataque DDoS, consegue? Hoje em dia, você consegue. É a novidade dos últimos dois ou três anos, que é a popularização, a democratização desse tipo de ataque. Então, se a gente fizer um paralelo com ransomware, se alguém fazer um ataque de ransomware, ele tem que ter o vírus, tem que ter o software que vai gerar esse dano. Um conhecimento um pouco mais alto. É um conhecimento um pouco mais alto. E muito embora tenha grupos que vendam essa ferramenta. Então, já existe uma cadeia produtiva do Cybercrime, que tem gente que vende a solução para que quem não sabe desenvolver, consiga... Ou, às vezes, o criminoso tem a vulnerabilidade, conhece o alvo, tem a vulnerabilidade, mas não tem o conhecimento para fazer o ransomware. Ele pode comprar isso no mercado negro. Então, se eu quiser atacar o concorrente do Tecmundo agora, com DDoS, sem o mínimo conhecimento, eu consigo? Basta ter um cartão de crédito internacional ou Bitcoin. Você pode comprar esse serviço. O lado perverso disso é, existem sites que não se dizem como fonte de ataques de DDoS, eles se vendem com o eufemismo de ser um stress test. Vamos fazer um teste de stress na sua infraestrutura. Será que o seu comércio eletrônico vai aguentar o Black Friday, com milhões de acessos simultaneamente? Mas, quando ele vende esse tipo de stress test, indiretamente ele está vendendo um ataque de DDoS. Então, as pessoas podem comprar esse serviço, em vez de atacar a sua própria infraestrutura, não, atacar o concorrente ou testar o concorrente. Ao congestionar a infraestrutura do concorrente, ele deixa o concorrente fora do ar. E quanto custa, mais ou menos? Você tem uma noção? A partir de 20 dólares você encontra, ou seja, uma quantia bem insignificante, você pode causar um prejuízo de milhões em uma empresa. Então, o DDoS está virando uma ferramenta, talvez, de ataque anticompetitivo, de empresas atacando empresas para derrubar o negócio de outra empresa. Isso já existe? Isso já existe e cada vez é mais intenso. A gente tem, estudando os incidentes de DDoS, a gente percebe como esse viés anticompetitivo é cada vez mais reforçado. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma licitação, ela pode tomar um ataque de DDoS. Uma empresa que compra publicidade na rádio, na TV, durante a exibição das propagandas, acaba tendo ataques de DDoS. Então, fica claro, pelo timing, as situações em que uma empresa recebe ataque de DDoS, quando ela expande, quando ela consegue novos clientes, ou ela faz propaganda. Então, fica muito claro que a quem interessa naquele momento é realizar aquele ataque, um concorrente. E esses ataques, eles acontecem, na sua experiência, no Brasil inteiro, ou eles acontecem mais em polos, grandes polos, ou cidades pequenas, já tem também empresas pequenas, uma contra a outra com DDoS? Como é que isso acontece? Eu tenho visto, como profissional da área, uma democratização em todos os sentidos. Então, em todo o país, em outros países também, e eu vejo isso como um efeito em cascata. Então, por exemplo, às vezes, alguma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, a gente tem mais de 5 mil municípios, procura, pedindo ajuda, falando que está com problema de DDoS. E na mesma semana, vem a segunda ligação de uma outra empresa. A terceira ligação de uma outra empresa. O que acaba acontecendo? Quando alguma empresa descobre, alguma empresa com maus escrúpulos, descobre o DDoS como uma ferramenta anticompetitiva, ela começa a atacar múltiplos concorrentes, e esses concorrentes também, ao fazer as suas pesquisas, descobrem o que estão sofrendo, e também visam praticar, revidar o ataque. Então, a gente tem pequenas epidemias ao longo do país, em ataques de DDoS, no mais diversos ramos, tudo o que envolve o digital, comércio eletrônico, provedores de acesso à internet e data center. Então, é uma ferramenta assim, a cantina do seu Zé vai ter a Black Friday, ela vai vender muito, a cantina do seu João não quer que a seu Zé ganhe mais dinheiro que ela, ela vai lá e derruba o cara. impede, expulsa ele da internet, impede que ele faça negócio da internet. Isso pode acontecer diretamente, o prefeito colateral também. Às vezes, a cantina lá do seu Zé, ela está hospedada em uma empresa de hospedagem, num data center, que uma outra empresa que também é cliente, foi alvo do ataque de DDoS, o seu João não tem nada a ver com isso, o seu Zé tem nada a ver com isso, mas a infraestrutura como um todo caiu. Então, muitas empresas podem ser alvo de DDoS, não porque elas sejam um alvo anticompetitivo, ou que elas sejam algum escândalo na mídia, mas sim porque elas estão compartilhando o acesso à internet ou data center de uma outra empresa, que essa sim foi o alvo. Você teve uma história mais tensa, dramática, que você chegou a lidar e você falou, puta, que merda isso que aconteceu? Olha, as histórias que eu já recebi são dramáticas mesmo, que os telefonemas que eu costumo receber nessa área de DDoS, são de empresas que demoraram para procurar ajuda, a gente tem uma cultura muito grande, ainda em segurança e informação de remediar e não de prevenir, então já recebo contato muito grave, já recebo empresas que estão há 12 dias fora do ar, um provedor de internet há 12 dias sem operar, ele falhou, a chance dele sobreviver é muito pequena. Então, como demora-se para procurar ajuda correta e especializada, então eu até bem que eu sou um oncologista de redes, que eu recebo casos muito graves. Então, um dos casos que mais me marcou, e vocês vão entender bem por que me marcou, no dia 25 de dezembro, em Natal, toco o telefone, era um dono de provedor que também estava há dias fora do ar, com ataques de DDoS, ele imaginava que era um concorrente atacando ele, porque quando ele expandiu por um bairro, que existia um outro competidor, ele começou a receber os ataques, nunca tinha recebido, e ele ao mesmo tempo estava com uma esposa grávida, num hospital com uma gravidez de risco. E aí, naquele Natal, na noite de Natal, ele me ligou e falou o seguinte, olha, eu acho que essa noite eu não sei se eu vou perder a minha empresa, a minha esposa, o meu filho ou os três. Então, ele colocar, eu já recebi esse tipo de discurso, olha, está na sua mão 20 famílias, a renda de 20 famílias depende disso daqui. Uma cidade com 3 mil assinantes depende que você consiga resolver, fazer a internet voltar a funcionar por conta dos ataques de DDoS. Então, chegam casos dramáticos, conheço empresas que faliram no Brasil por causa disso, diversos segmentos, acesso à internet, comércio eletrônico, que independe da internet para funcionar. E é raro essa situação em que o profissional de segurança e informação está lidado com vida, quase como se fosse vida ou morte, a empresa vai morrer, a renda de várias pessoas vai cessar se esse problema não for resolvido. Então, é uma questão de muito grave, o risco é muito grande, e eu vejo que as empresas não estão preparadas, não estão se precavendo o suficiente para essa ameaça. Aproveitando isso, eu queria que você me desse dois panoramas de dicas, né? O que uma empresa pode fazer para não sofrer ataque de DDoS e se ela já está sofrendo, o que ela pode fazer para mitigar isso? Bom, o ataque de DDoS, ele exige uma proteção específica para este fim. Não tem nada paralelo, nada análogo que você possa fazer que não seja uma solução, um serviço de proteção contra ataque de DDoS. Eu digo serviço porque não é um produto. Enquanto um ransomware, você pode instalar um antivírus, um software que você instala na sua infraestrutura, pode resolver o problema ou precaver esse problema. No ataque de DDoS não é um serviço, tem que ter alguém filtrando todo o tráfego com destino à sua infraestrutura, analisando ele e separar o tráfego ruim do tráfego bom para descartar o tráfego sujo e proteger a sua empresa. Então, ele é um serviço, não meramente um produto, envolve, não é algo instalado, ele é um software, envolve pessoas profissionais cuidando da sua infraestrutura e ele tem que ser feito montado, preparado antes do primeiro incidente. Durante o incidente já fica muito difícil. Não tem o que fazer durante o incidente? Tem o que fazer, mas o tempo de recuperação muito mais longo os esforços são muito mais grandes. Então, a gente pode fazer a seguinte comparação. Imagina um shopping da sua cidade sendo invadido por 100 mil pessoas. Seria analogamente ao ataque de doce. E a equipe de segurança tem que ser capaz de diferenciar quem que é o cliente que veio fazer compras e quem que é que está querendo só tumultuar a operação do shopping. Fazer essa distinção durante o incidente é muito mais árduo e vai exigir muito mais profissionalismo da equipe, muito mais tempo do que conhecer o shopping na operação normal dele, conhecer o perfil típico de cliente e aí sim, quando tiver o primeiro incidente, separar o que é legítimo ou o que não é legítimo. Então, é possível sim, só que é muito mais demorado. Demorado em termos de dias, não são horas. Eu quero aproveitar agora que você está aqui com a gente e tem esse conhecimento, esse crânio da internet e eu peguei algumas perguntas que o pessoal do Tecmundo costuma escrever, algumas coisas e muita gente se pergunta se as operadoras, a Vivo, a Tinha, a Claro, enfim, conseguem enxergar o que eu estou navegando, se eu estou entrando naquele site à noite que não quero que ninguém saiba. As operadoras conseguem ver? Não conseguem ver. Por mais que as pessoas acreditem piamente que isso é possível, que isso é feito, que a gente fica inspecionando o trato, sabendo, desenhando o perfil dos assinantes, isso na prática não acaba acontecendo. Hoje, em 2020, a gente já tem a consolidação do HTTPS. Quando você abre qualquer site, a gente enxerga um cadeado verde. E cada vez mais os navegadores, o Chrome, o Firefox, o Terrific Explorer, têm criado dificuldades para os sites que não são criptografados. Então, a gente tem basicamente a internet 100% hoje criptografada. E quando tem esse cadeado verde, quem transporta, seja o responsável de TI da sua empresa, o cara que montou o Wi-Fi, até o provedor de internet, não consegue saber o conteúdo dessas mensagens. Então, quem tem mais propriedade para saber sobre você, sobre o seu uso, é as grandes empresas de conteúdo, as grandes redes sociais. Elas têm as suas mensagens, suas fotos, seus conteúdos. Quem está transportando, transporta caixas fechadas, apenas com o destinatário e a origem. Então, a gente sabe muito pouco sobre o tráfico que passa aqui na gente. Nenhum funcionário mal intencionado? Mesmo que ele fosse mal intencionado, o máximo que ele vai conseguir saber é o seu endereço IP da sua casa, com qual endereço IP na internet você se comunicou. Só que essa informação é muito fraca, ela não tem sequer valor financeiro. Por quê? Seu endereço IP, tudo bem, identifica você, a sua casa, o seu escritório. Mas o endereço IP da nuvem que você está acessando, o mesmo endereço IP serve múltiplos sites. Então, os principais sites de comércio eletrônico no Brasil, por exemplo, são atrás da mesma CDN. E a CDN compartilha os mesmos IPs. Então, até para saber qual site exatamente você acessou, isso não é muito possível. Então, a informação que um provedor de acesso à internet tem, as operadoras móveis, tem é muito fraca a respeito da privacidade do cliente, do usuário. Quem tem realmente essa informação é para quem você está enviando os dados. Uma forma da gente pensar isso, eu gosto muito de bater nessa tela, é a seguinte, a internet não é um lugar, ela é um meio. Os dados trafegam pela internet em milissegundos. Então, o correto seria a gente falar que algo é pela internet, não que algo está na internet. E a operadora, o provedor de acesso à internet, ele é esse cara que por milissegundos transportou aquilo, ele não armazenou. Então, a violação da privacidade, o risco dos dados pessoais dos usuários, está no destino e não no caminho. Outra dúvida que me bateu aqui agora, fora do roteiro que eu montei aqui, traffic shaping. Isso é um assunto muito polêmico, mas é mais uma das coisas que as pessoas, na experiência delas, dá para entender. Que tem algo que funciona bem, por exemplo, ou funciona bem, funciona mal. Ela acessa todos os sites com velocidade, faz os testes de velocidade, sempre dá velocidade contratada, mas quando ela vai fazer alguma aplicação específica, não funciona muito bem. O que naturalmente o usuário vai pensar é, o meu provedor, o meu operador, está manipulando o tráfego de forma que o site que eu acesso, o site de teste de velocidade que eu acesso, funcione muito bem, mas essa aplicação aqui especificamente, o IPTV ou torrents são muito citados, para poder dificultar e impedir que a gente faça esse acesso. Qual a realidade que a gente tem no Brasil por pelo menos nos últimos 10 anos? Para fazer o traffic shaping, é necessário muito mais do que um roteador. Um roteador, que é o que as operadoras têm, é um equipamento que recebe os dados dos usuários, observa qual que é o destinatário e envia para esse destino. Ele só faz esse único processo. Para fazer o traffic shaping, ele teria que fazer uma série de IFs, uma série de Cs, analisar esse pacote. Que horas são? Qual que é o destino? Esse destino é um IPTV? Esse destino é um jogo? Esse destino... Todas essas checagens... Trabalho árduo, né? É um trabalho computacional muito árduo. E os equipamentos que fazem esse tipo de trabalho, que é o DPI, D-Pack Inspection, eles são muitíssimo caros. Então, enquanto um equipamento que chega a 100 gigabits por segundo hoje custa cerca de R$19 mil no Brasil, um equipamento que faça isso para 1 giga deve custar cerca de R$50 a R$60 mil. Ou seja, você pode perder 100 vezes a escala apenas fazendo esse tipo de trabalho. Então, na prática, é financeiramente desinteressante para uma operadora de telecomunicações ou provedor ficar criando esse mecanismo de ficar criando barreiras adicionais baseadas no destino do seu tráfego ou no seu tipo de tráfego. Então, existe uma barreira financeira para isso. Então, sairia mais caro para uma operadora ela fazer o Traffic Shaping do que ela ficar cortando a internet do usuário. É muito mais vantajoso financeiramente para ela simplesmente entregar a banda contratada. contratada, do que até vezes mais do que contratada. A gente costuma configurar nos roteadores para entregar pelo menos 10%, 15% a mais de banda contratada. Por isso que às vezes no Speedtest você vê um pouquinho mais de banda. Então, a gente costuma preparar até para um pouco mais de banda do que o cliente contratou. Então, é mais barato entregar meramente a banda. Desde a inauguração da internet no Brasil em 95, nunca o valor do mega no atacado ele se manteve ou subiu, ele sempre desceu. Então, anualmente a gente tem uma redução de tarifas, uma redução de custos, enquanto os eletrônicos para poder fazer o Traffic Shaping eles variam muito de acordo com o dólar. Então, é financeiramente desinteressante. Por mais que as pessoas sintam isso, eu sei que as pessoas sentem isso ao utilizar em casa. Então, por que acontece essa diferença? Então, por que a gente sente que tem o Traffic Shaping se eu estou falando que financeiramente não acontece? A internet é multi caminho, múltiplas redes. Então, tem sempre algum fator que deixa esse conteúdo mais lento. Então, é mais provável que a origem ou destino do seu tráfego tenha algum problema, tenha algum regalo do que a sua própria operadora. É muito mais comum esse cenário. Ou, por exemplo, no caso de torrent ou de games, de que o seu roteador esteja batendo a capacidade máxima dele de pacotes por segundo do que efetivamente ter a sua operadora montar uma infraestrutura que tem investido de milhões para poder ficar manipulando os pacotes. Bom, bom, bonito, barato nunca se soma, né? Tem que escolher só um dos dois Bs. A gente tem fabricantes nacionais, até que tem boas opções, mas o que é fato é, barato não necessariamente. Principalmente para o Wi-Fi, se você quer ter uma cobertura grande, os roteadores que estão na faixa de R$1.000 são os mais indicados. Eu queria finalizar a nossa conversa voltando um pouquinho mais para a privacidade sobre VPN. Eu queria que você me desse a sua opinião. Você acha válido usar a VPN para navegar normalmente? O que você pensa sobre isso? Para casos muito específicos, a VPN é necessária. Existem países em que as telecomunicações na internet têm uma forte influência estatal e que a democracia, as leis, não estão muito bem estabelecidas. Nesse caso, sim. As pessoas, os habitantes desse país, os internatos desse país, sofrem um certo risco e precisam utilizar a VPN para poder se proteger, porque há um trabalho direcionado e publicamente conhecido para poder monitorar e investigar o que o usuário faz na internet. Mas, se a gente for parar para pensar no que se faz através da internet, um usuário comum, um internauta brasileiro, por exemplo, nos países de língua portuguesa, em todos os casos, a gente não tem esses históricos dos países que são mais fechados em termos de internet. Então, não há uma força estatal, um programa estatal conhecido para poder fazer a violação da privacidade. e o conteúdo naturalmente já é criptografado. Quando a gente vê no navegador, está o cadeado verde no navegador indicando que a comunicação entre o seu navegador, no seu computador, no seu celular e aquele site destino, ela está criptografada. Qualquer pessoa no meio do caminho não consegue saber o conteúdo dessa comunicação. Então, se a navegação na internet, pelos sites ou pelos aplicativos, já é naturalmente criptografada por exigência da Apple, do Android, no caso aplicativos, ou no navegadores também, então, qual o sentido de pegar o tráfego já é criptografado e aplicar uma VPN com criptografia em cima. Então, na prática, em termos práticos, as pessoas não estão ganhando mais privacidade ou se protegendo mais ao colocar uma VPN já que o tráfego é criptografado. Excituando quem é um jornalista num país de risco ou então uma empresa que está lidando com sigilos industriais, ou seja, se existe alguém que poderia estar atuando em termos de segurança nitidamente contra você como alvo, talvez a VPN faça mais sentido. Mas para o usuário comum, internauta ou comum brasileiro que quer navegar despreocupado não faz tanto sentido porque a comunicação já é criptografada. As redes sociais, as lojas de comércio eletrônico, todas as empresas que a gente se relaciona com a internet, elas são interessadas em ter sigilo na comunicação conosco. Então, essa comunicação já é criptografada. Não é necessário colocar uma VPN a mais para isso. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais do Ayubi, comenta aqui embaixo que a gente pode voltar e conversar mais. Obrigado, Ayubi.